A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Nossa relação acaba-se assim Com um caramelo que chega a seu fim Na boca vermelha de uma dama louca, 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 louca Pague meu dinheiro e custa a sua roupa Fecha a porta aberta quando for saindo Mas se vai chorando, eu fico sorrindo Com um monte de brasa, menos que tudo foi mal Nada me preocupa ser um marginal Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Baby, baby, baby 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 Baby